Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui pra mostrar a nossa churrasqueira elétrica, né filho? Hoje tá bem frio aqui em São Paulo, gente, como vocês podem ver, né? Tô toda encapuzada aqui, Matheus também tá com duas blusas. Matheus tá aqui que ele queria muito aparecer no vídeo, né filho? Sim. Bom, gente, Matheus já apareceu, já deu o oi dele, né? Que eu estava agachado aqui, minhas pernas estavam doendo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, é somente pra indicar pra vocês esta churrasqueira elétrica aqui, ó. Se você é minha amiga, meu amigo, gosta de um churrasco, tá? Como eu, e não tem churrasqueira em casa, aquelas que vai carvão, e mesmo se você tiver, né, as que vai carvão, gente, você agora, essa quarentena, não tá podendo sair de casa pra comprar carvão, né? Então nada melhor do que você ter uma churrasqueira que você pode usar dentro de casa, não faz fumaça, e também ela é super fácil de lavar. Eu vou estar mostrando pra vocês hoje qual que é a churrasqueira, vocês estão vendo já, né? Mas ela tem uma referência, tá? Eu vi que tem vários modelos com essa mesma foto, com essa mesma caixa, só que tem uma diferençazinha aqui nessa parte aqui, tá? Então assim, essa daqui, gente, ela é o mais fácil de limpar. Então a referência dela, quando vocês forem procurar, procura pela referência de CH05, tá? Essa referência dessa minha aqui. Então vamos lá, gente, eu vou abrir aqui a caixa pra vocês verem como que ela vem, tá bom? Lembrando que eu já usei ela várias vezes, tá? Antes de trazer o vídeo pra vocês. Então ela vai estar um pouquinho sujinha a parte aqui da bandeja dela, mas eu vou abrir na mesa pra vocês verem como que vem, tá bom? Bom, gente, essa parte, a iluminação não está muito boa porque queimou uma luz aqui da minha sala, tá? Mas eu vou aumentar um pouquinho a exposição aqui da minha câmera pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor, tá? Ó, abrindo aqui a caixa, gente, tem aqui a churrasqueira. Ó, tem aqui a nota fiscal. Eu comprei nessa loja aqui, ó, Novo Mundo, mas essa loja eu comprei no Mercado Livre, tá? É, essa churrasqueira, gente, eu paguei R$84,00 nela, mais R$20,00 de frete. Então, no total, ela saiu por R$104,00. Então, compra no Mercado Livre mesmo, tá? Por essa loja Novo Mundo. Então, vem aqui a nota fiscal, vem esses negocinhos aqui pra antimofo e vem também o manual aqui de instruções, tá? Aqui, gente, ó, ela vem num saquinho. Bom, como vocês podem ver, já tá meio enferrujadinho aqui nesses cantinhos, porque, gente, eu já usei essa churrasqueira muitas vezes, tá? E eu cheguei a secar e tudo mais, só que esse tempo agora tá muito frio, né? Tá muito úmido. Acaba que deu uma enferrujadinha aqui. Eu nem tinha visto, gente. Tá uma semana aguardada, mas vamos ver se ela vai funcionar. É, eu tenho essa churrasqueira aqui, já vai fazer, o quê? Uns três meses. Então, até agora, ela não me decepcionou. Bom, gente, ela veio aqui essa grelhazinha, ó, que tem duas alturas. Aqui, ó, nesses buraquinhos, tá vendo? Tem duas alturas. Ela fica bem rente. A carne fica bem próxima aqui, ó, a esses negocinhos que esquentam. Ou você pode aumentar mais um pouquinho, ó, e ela fica mais alta, tá vendo? Então, é bem legal isso. Tem essas duas alturas. Então, gente, assim que chegar a churrasqueira pra você, você vai verificar nesse saquinho aqui, a da nota fiscal, se tem este parafusinho aqui solto. Se você não achar esse parafusinho aqui, é capaz de ter vindo já aqui parafusado nessa parte da churrasqueira, tá? E nessa parte aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, se tá focando, tô numa posição horrível aqui, mas aqui, ó. Ou ele vai vir preso aqui embaixo, ou ele vai vir solto, como o meu veio, tá? Se ele vir aqui, na churrasqueira, vocês vão tirar ele, tá? Pega, vira a churrasqueira ao contrário, pega uma chave de fenda, e tira esse parafuso daqui, tá, gente? É bem aqui, ó, tá? Tira esse parafuso urgentemente antes de você encher a sua churrasqueira de água. Por quê, gente? Eu vi vários vídeos de pessoas colocou água na churrasqueira, usou a churrasqueira, na hora de lavar, vai tentar tirar isso aqui, ó, o queimadorzinho dela, ó, vai tentar tirar, e não vai sair por quê? Porque o parafusinho está preso nela. E aí, o que acontece, gente? Como que vocês vão despejar aquela água com gordura desse jeito? Pra derramar na cozinha, ou pra encostar água aqui nos queimadores? Então, a dica é essa, muito importante, tá? Retire o parafusinho caso ele venha na churrasqueira, que aí você pode usar como eu uso aqui. Eu nunca coloco esse parafuso. Eu deixo sempre solto. A hora que eu termino, que eu quero lavar, eu só puxo aqui, ó, pra cima, passo um pano úmido aqui nessa parte, e aqui, ó, vem a bandejinha, como vocês podem ver, também é removível. Então, é bem fácil de lavar dessa maneira, tá? Você tirando esse parafuso. E aqui também, ó, é uma base de plástico, só que é um plástico bem resistente, também é fácil de lavar, tá? Então, agora, gente, eu já expliquei pra vocês como faz pra lavar, pra desmontar, né, ó. Ela tem essa partezinha aqui, ó, tá? Que encaixa aqui, ó. Então, é bem facinho. Colocou aqui, já tá no ponto de colocar a água, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Não liguei na tomada, tá? Primeiramente, eu tenho que colocar água. Aqui, tem uma marcação do mínimo de água e o máximo de água. Então, eu coloco ali, é, tem as duas linhas, eu coloco no meio, tá? Entre as duas linhas, deixo sempre no meio. acima do mínimo e abaixo do máximo, tá? Depois que você colocar a água no nível certo que você vai pôr na tomada. Eu tiro a grade pra colocar água e coloco sempre pelo cantinho aqui, ó. Bom, gente, essa parte aqui, ó, ela não pode estar em contato com a água, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, esse copo de medida, deu três copos, então, deu um litro e meio. Bom, já coloquei aqui a grade, vou deixar no mais baixo mesmo e vou ligar na tomada, tá? Bom, gente, liguei na tomada, eu venho no botãozinho, ó, e coloco aqui no máximo, tá bom? E aqui eu deixo por uns cinco a dez minutinhos ela aquecer bastante, enquanto isso, eu vou temperar aqui a minha carne, tá bom, gente? Eu só tempero mesmo com sal grosso, não tem segredo. Bom, como vocês podem ver, eu tô um pouco sem espaço, né, gente? Mas vou dar um jeitinho aqui pra gente conseguir temperar essa carne, né? Bom, o marido comprou aqui algumas linguiças, um pouquinho de asa pra gente fazer aqui um churrasquinho, né? Hoje, gente, tô gravando esse vídeo hoje, segunda-feira à noite, tá? Hoje é 25. Agora, gente, já é umas 10 e pouco da noite. gente, mas essa churrasqueira não demora muito, não. E aqui a gente é acostumado a comer tarde, então, tá no horário, né? Gente, já lavei minhas mãos, já prendi meu cabelo, tá? Vocês não estão conseguindo ver aqui, mas já prendi meu cabelo pra não cair cabelo nas coisas. Agora, eu vou separar aqui as minhas linguiças. Então, a linguiça não precisa de tempero, então, eu já vou colocar lá na churrasqueira pra ir adiantando. Então, a gente dá aqui, já tô sentindo super quente, ó, colocar a mão assim por cima, tá super quente, então, já não tá no ponto de você colocar a sua carne, a sua linguiça, o seu franguinho. Então, vamos lá, gente, olha só. Então, aqui tá no máximo, tá na cagrelha baixa. Eu vou deixar a linguiça aqui enquanto eu vou temperar a minha carne e o meu franguinho. Gente, pra não fazer sujeira aqui, resolvi temperar aqui nessa bacia maior, porque eu vou fazer pouquinho, mas só mesmo pra mostrar pra vocês, né, como que essa churrasqueira funciona e que ela vale a pena sim. Então, eu vou fazer só um pouquinho, que eu vou fazer somente pra gente jantar. gente, olha que picanha bonita. Essa picanha aqui, eu vou fazer uma homenagem à minha amiga Gal Araújo. Ela tem um canal aqui no YouTube. Eu até queria que vocês fossem lá conhecer o canal dela. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo. Então, vai lá conhecer o canal da minha amiga Gal e também do esposo dela, do Gil. O Gil, manja aí na picanha, ó. Essa picanha aqui, homenagem a vocês dois, viu? Gente, olha isso. Tá bonito, hein? Hoje o maridão caprichou. Trouxe picanha pra mulher. Tô contando aqui. uma, duas, três, quatro pra mim, três pro Rodrigo e uma pro Matheus. Pronto. Esse tanto aqui vai dar. Brincadeira, gente. Eu vou comer só duas. É nada. Eu vou comer quatro mesmo. Temperei, como vocês podem ver. Eu tô dando essas diquinhas pra vocês, gente, mas eu não entendo muita cor de churrasco não, tá? Eu só sei comer mesmo. Vou dar um zoom, bem zoom, pra vocês verem, tá? Olha isso. É uma churrasqueira elétrica, gente. Eu fui lá, temperei aquela carne ali e a asinha em uns cinco minutos. Olha isso aqui. Tá vendo? Ela é rápida. Como a linguiçinha já está aqui, tá indo muito bem, eu vou colocar aqui ao redor um pouquinho de asinha e um pouquinho da carne. Lembrando que quanto mais carne você colocar, mais demora, tá, gente? Mas eu não tô com muita pressa, não. Então eu vou deixar aqui. Não tem perigo de queimar, ainda bem, né? Então eu vou deixar aqui ela assando, de vez em quando eu venho dar uma viradinha e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final do meu churrasco. Na minha churrasqueira elétrica da Mundial, já volto. alguns momentos depois... Gente, olha isso aqui. Olha, as linguiças já estão quase prontas. Já tirei aqui uma picanha. Vou tirar essa outra aqui. Eu gosto bem passadinha, eu e o Matheus. Mas o que demora mais, gente, é o frango, tá? Mas é que eu coloquei muita coisa aqui. Agora que eu tirei das carnes, ó, agora vai mais rápido. Olha a linguiça, gente, como foi rápido. Sinceramente, em torno de uns 30 minutos, gente, de 35 a 40 minutos, você já tem aí um churrasquinho aí maravilhoso pra você já ir servindo, tá? Gente, deu um pulinho ali do outro lado e quase que a minha picanha tostou. Eu gosto dela bem passada, assim, pra mim está ótimo. Ó, eu vou cortar aqui pra vocês verem. Olha, gente, eu gosto assim, ó, desse ponto, tá vendo? Que não fica rosa dentro. E nem sangrando, né? Gente, olha isso. Que coisa deliciosa. Olha a fumacinha saindo. Eu vou experimentar aqui, gente. Gente, que delícia. Sabe quem gosta de churrasco? Matheus. Matheus, você quer experimentar, filho? O cheiro tá bom, filho? Sim. O cheiro de quê? De churraco. O cheiro de churraco? Ó, vamos ver se friou. Experimenta esse, vê se tá bom, tá aprovado. Não. Hum, muito bom. Gente, Tá aprovado. Oi? Tá aprovado. Tá aprovado? Sim. Hum, fica igualzinho o churrasco na churrasqueira, tá? Não faz fumaça, como vocês podem ver. Não sendo uma churrasqueira elétrica, gente, vale muito a pena. Fica muito bom o churrasco. E ó, deixa o like se você gostou do vídeo. E um beijo até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.